E aí gente, paparazzi Brasil, estamos aqui ligadinhos com vocês, é nós os filhos do rei E aí gente, paparazzi Brasil, estamos aqui ligadinhos com vocês, é nós os filhos do rei, direto de São Paulo Pessoal, os filhos do rei faz parte da banda mundial aqui da igreja mundial do poder de Deus do apóstolo Valdemiro Santiago É isso aí Não esqueça de deixar o like, deixar o comentário e compartilhar E visita nós aqui É, estamos juntos Vem pra cá Brasil Vem pra cá, valeu